Eu falei com uma açoriana, pensei que ela fosse francesa e perguntei Como tu tá pele? E ela, a minha pele tá boa! A desvantagem de morar com muita gente na mesma casa é que a casa de banho tá sempre ocupada. Em março só consegui fazer cocó duas vezes. A vantagem é que no inverno o tempo da sanita nunca arrefece. Tá sempre aqui... Há brasileiros na sala? Há ele um brasileiro? Como é que te chamas? Pedro! Pedro! Tu não és brasileiro. Se fosses brasileiro chamavas-te... Claudeonur! Criomar! E Givanilson!